Vamos nessa, então, pessoal. Olha só, eu vou dar sequência à nossa avaliação sobre os aspectos estruturais da produção de texto, ainda sendo um pouco chato na teoria, nessa parte toda meio... Mas que a gente precisa avaliar, que eu vou continuar mostrando para você algumas questões que têm que ser consideradas, que você tem que levar a sério na hora que você for produzir seu texto. No próximo e último bloco, que eu vou fazer a última parte de aspectos estruturais, aí a gente vai colocar um pouco mais a mão na massa, tá? E você vai entender por que eu estou estruturando isso tudo desse jeito. Mas eu ainda preciso conversar sobre alguns detalhes, porque agora, por mais que eu já tenha falado isso lá na primeira aula, na aula inaugural e tal, é bom a gente falar sobre os tipos de questão discursiva, a tipologia textual que a gente pode encontrar em concurso. Porque, apesar de parecer sempre a mesma coisa, não é. E de acordo com cada tipo de tipologia que a gente for encontrar ali, de formatação textual, a gente vai ter que adotar um procedimento diferente, uma forma, um approach, digamos assim, diferente, uma aproximação diferente da questão. Então, eu repito, por mais que pareça que é tudo a mesma coisa, não é. A gente tem que ter muito cuidado em conseguir identificar no enunciado, o que é muito fácil, tá? O que a gente tem que produzir ali naquele momento para poder exatamente atender a demanda do examinador. Porque senão, se a gente entende aquilo como se fosse uma mera redação, igual muita gente faz, a gente pode se arrebentar. Porque a gente vai adotar uma formatação, uma organização que não condiz com o que realmente a banca quer. Então, nessa aula, eu ainda quero falar com você sobre essa questão estrutural. Vou mostrar alguns detalhes e já vou começar a deixar o ponto preparado para, na última parte dessa primeira aula grande que a gente está tendo, que são os aspectos estruturais, começar a colocar isso na massa. E aí, quando a gente chegar em aspecto formal, danou-se. Aí você vai se divertir tanto quanto eu, para não falar outra coisa. Mas vamos lá. Parte 2 da nossa aula de aspectos estruturais. Para a gente poder falar de tipologia textual, tem algumas observações, tá? Isso aqui já é uma coisa bem consagrada, não é invenção do Dalmo, nem ninguém vai chegar para você e falar Olha, eu descobri. Isso aqui é uma coisa bem da antiga. Eu lembro que eu estudei isso em redação no colégio, né? Quando você fala de tipologia textual, existem três tipos de formatos de texto que são naturais. A descrição, a narração e a dissertação. A descrição é aquele procedimento em que você necessariamente está contando alguma coisa, mas descrevendo como ela é. Uma forma que você quisesse tornar concreto algo que está apenas sendo apresentado. Então você detalha, você diz como é, você vai descrever detalhadamente aquele objeto, aquela pessoa, aquele acontecimento, aquele fato. Obviamente que a descrição, para nós, não é algo que vai fazer tanta diferença na hora de trabalhar. Assim como também a narração. Não faz muita diferença para a gente, porque a narração é quando você está contando alguma coisa. Então a descrição necessariamente é uma narração, só que detalhada, mas nem toda narração é uma descrição, porque às vezes você está apenas narrando um acontecimento e você não está necessariamente aprofundando, detalhando, nem nada. A dissertação, ela é, eu pelo menos enxergo assim, completamente fora desses dois caras. Porque enquanto a descrição detalha e a narração conta alguma coisa, a dissertação, ela é uma exposição de ideia. A dissertação é o momento em que você vai expor uma ideia, um conhecimento ou um domínio que você detém naquela situação específica. Então você não vai narrar nada, porque você não tem o que narrar. Você não vai descrever nada, porque você não tem o que descrever. Você vai justificar, explicar, argumentar, expor, apresentar alguma coisa. Então a ideia da dissertação, que é o nosso objetivo, estudar questão discursiva, é estudar dissertação, e aí eu já falei um pouco sobre isso, mas agora eu vou aprofundar. A gente tem isso aqui, expor ideia, exame crítico de um determinado assunto. A grande função da dissertação é exatamente estabelecer esse tipo de ação perante o que está sendo falado. Então ou você vai apresentar uma argumentação sobre algo, ou você vai avaliar uma situação. Seja ela avaliando uma situação, considerando uma proposta ou não considerando uma proposta. Tá, Dalmo, você não está falando nada. Vamos seguir para o que interessa, que é realmente essa parte aqui. Dissertação em concurso público, ela necessariamente vai ser uma dissertação expositiva ou argumentativa. Lembrando aquela velha história. O que é uma dissertação expositiva? A dissertação expositiva é aquela que você vai expor conhecimento, que você vai demonstrar um conhecimento. Aqui você não está tentando convencer ninguém a aceitar o que você está falando. Você está apenas falando e vai atender a demanda do seu examinador. Então ele vai te perguntar o conceito de uma coisa e você vai expor o conceito daquilo. Enquanto numa dissertação argumentativa, aqui há uma discussão, há uma demonstração de ideias, pontos, positivos, negativos, seja lá. Então aqui você tem uma avaliação mais crítica, mais detalhada daquilo, com exposição de ideias, mas ideias em muitos pontos pessoais, em muitas observações pessoais. Tá, Dalmo, o que isso vai me ajudar? Num primeiro momento em nada, mas agora você vai entender o porquê que eu estou fazendo isso. Como eu te falei, a gente tem a dissertação como nosso grande objetivo. E deixa eu até voltar aqui. A dissertação pode ser expositiva ou argumentativa. O grande problema é que a grande maioria dos casos que nós vamos nos deparar com o concurso público, nós vamos nos deparar com uma dissertação que seja argumentativa. E aí a questão discursiva e o estudo de caso, o parecer, eles são os exemplos mais claros que nós temos. As bancas têm um pequeno defeito, e é por isso que eu estou falando sobre isso com você, que é muito comum, muito comum, você pegar um edital que fala assim, Ah, vai ter uma questão dissertativa sobre o assunto tal. E quando você vai avaliar, não é uma questão dissertativa comum, é um estudo de caso. Ele fala, ah, vão ser duas questões discursivas, quando na realidade é uma questão argumentativa, não é expositiva, sabe? Então, eu já vi banca colocar assim, Serão duas questões discursivas. E ele traz um texto motivador, que a gente chama, que é o texto inicial ali, apresentando a proposta da questão, e coloca, Determine tal coisa com base em 1, 2. As duas questões estão ali. Então, as bancas, elas são meio retardadas também. Desculpa o termo usado, mas para mim, eu sou das antigas, eu sempre usei isso. A banca é meio retardada, ela não sabe, cara. Ela não tem muita noção. Então, por isso que, no fundo, no fundo, se você prestar atenção, eu não estou direcionando o nosso estudo para uma forma de escrever. Eu estou te mostrando todas as formas, mas todas elas são comunicáveis, então fica muito fácil você lidar com... Quer dizer, vai ficar muito fácil, né? Porque a gente está começando um trabalho, mas vai ficar muito simples de você identificar como que você vai propor. Porque, no final das contas, a gente não vai ter uma redação. Quer dizer, pode até ter uma redação, mas não é o foco do meu trabalho. Discursiva é uma coisa, redação é outra. Agora, em relação à questão discursiva, a gente tem que saber como lidar. Porque eu tenho que levar em consideração o texto ou não. Eu preciso apresentar a minha opinião ou não. E o enunciado sempre vai te deixar isso. Vamos lá? Eu vou trazer aqui alguns exemplos. Alguns exemplos a gente vai usar nas rodadas de tema, inclusive, que são temas muito bons e outros nem tanto. Esse aqui, por exemplo, a gente usa na rodada 1, tá? Em que ele fala, ó, leia o texto abaixo e então responda o que for proposto. Título 2, blá, blá, blá. Eu coloquei três pontinhos porque é gigante esse texto, tá? Mas aí ele vem e faz uma conversa lá, uma exposição sobre a Constituição Federal. Aí, diante do exposto e com base na Constituição Federal, explique em forma de um único texto, utilizando no máximo 30 linhas, quando serão concedidos os seguintes remédios constitucionais. Ou seja, você vai ter que desenrolar HCMS, HD e MI em 30 linhas, como se fosse um texto só. Isso daqui é o quê? É uma dissertação expositiva. Você não vai fazer uma redação sobre garantias constitucionais. Você não vai fazer um parágrafo introdutório. As garantias constitucionais previstas na Constituição têm como objetivo? Não. O cara simplesmente quer saber quais são as ações, quais são os momentos que você propõe. Você pode fazer um parágrafo introdutório desse tipo? Pode. Até pode colocar lá. As garantias constitucionais previstas na Constituição têm como principal objetivo? Blá, 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 blá. Pronto. Dentre essas garantias, temos. Aí você começa a desenrolar. Cada parágrafo tem uma. Isso aqui seriam quatro questões discursivas, tá? Dependendo da banca. Cada parágrafo você vai contar. O habeas corpus serve para tal coisa e será concedido sempre que. Só que você não vai fazer aquela resposta idiota, né? Habeas corpus quando é tal coisa, ponto. Não, isso aqui você tem que expor, você tem que falar, você tem que demonstrar conhecimento sobre o assunto. Mas perceba que esse texto gigantesco não serve para nada. Ele é o que a gente chama de texto motivador. Por quê? Porque vai te motivar? Não. Porque ele é o motivo para a construção daquela questão, para a proposta daquele enunciado que você tem aqui embaixo. Então, na questão expositiva, você vai dizer exatamente o que o cara quer. Você não tem que convencer ele que o habeas corpus é um instrumento importantíssimo para a sociedade, não, cara. Você tem que dizer o que é e quando que cabe. Acabou. E eu não preciso nem citar o texto. Não, porque a Constituição, no seu título 2, elenca... Não precisa. Isso é pura enrolação. Você tem 30 linhas. Parece muita coisa para falar desses quatro, mas não é, não. Ainda mais quando você for falar, por exemplo, do mandato de segurança, que você tem que explicar. Não adianta falar que ele é um remédio residual aplicável quando não cabe habeas corpus e habeas data. Isso não é uma questão discursiva. Você tem que falar muito mais do que isso. Você tem que dar exemplos. Você tem que mostrar situações. Assim como o mandato de junção também não é uma coisa muito simples. Claro que você também não precisa... Ah, existe o simples e existe o mandato de junção simples, não, não. Individual e coletivo. Não, não precisa. Segurança e indivíduo. Não. Você pode comentar. O mandato de segurança é tão importante que ele possui duas possibilidades de utilização. Individual quando se protege um direito específico e coletivo quando se trata de pessoas que detêm legitimidade, sabe? De novo, eu não estou preocupado com a prática ainda, tá? Eu só quero apenas te propor. No expositivo, é como se o seu professor perguntasse para você. Quando é que cabe habeas corpus? E você começa a responder. Você não vai ficar trocando ideia. Você não vai sentar no barzinho. Não dá uma cerveja aí. Olha só, professor. Em 1912, habeas corpus... Não. O habeas corpus está no Código Penal? Eu quero saber o que você sabe sobre isso. Numa questão que seja uma dissertação argumentativa, o enunciado vai deixar claro que existe um tema. E isso já vai mudar completamente a nossa forma de agir. Olha, o desejo é da construção de uma singularidade que é liberdade individual, blá, 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 texto motivador. Tá? E eles sempre trazem aqui qual é o... Isso aqui é tudo de prova, tá? Não é nada inventado por mim, não. Eu detesto questão inédita porque eu não sou banca. Quem me segue sabe disso. Então, eles sempre colocam ali qual é a... De onde eles buscaram, né? Considerando que está transcrito acima, redija um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema. Você vê que ele até fala, né? Dissertativo argumentativo. Enquanto aqui ele falou apenas, diante do exposto, blá, 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 explique. Ele não fala, discorra. Não. Então, aqui ele já deixou mais claro. Porque ele fala, ó, sobre o seguinte tema. A desigualdade social e os obstáculos ao exercício da... Olha a diferença. Eu não estou perguntando pra você... Determine o que é desigualdade social segundo Constituição Federal. Isso seria expositivo. Você vai pegar artigos e vai pegar algumas previsões da Constituição pra poder expor o que é desigualdade. Aqui não. Eu quero que você argumente. Que você fale sobre a desigualdade social e os obstáculos que essa desigualdade traz pra que todos possam exercer a cidadania corretamente. Então você, sim, vai ter que falar sobre desigualdade social. Você vai ter que falar sobre o que significa a cidadania. E você vai ter que comunicar esses caras. Dizer por que um se torna um obstáculo pro outro. Aqui não precisa de título, que isso aqui não é redação, tá? Mas a gente até coloca em alguns casos. Mas você já tem um título estruturado. Então você faz o quê? Você faz um parágrafo introdutório falando sobre isso aqui de forma bem aberta, mostrando os pontos e depois vai desenrolando. Nós vamos trabalhar isso tudo, tá? Isso tudo vai ser devidamente trabalhado. Num primeiro momento eu quero apenas te mostrar. Você viu a diferença gritante entre exposição e argumentação. Porém, e aqui você vai dar opinião. Você não vai simplesmente ficar falando não, é porque a desigualdade realmente existe. Você tem que falar, cara. Porque ele não te dá base nenhuma. Ele tá apenas querendo que você vá lá e demonstre. A grande coisa aqui é que você precisa convencer que a desigualdade social realmente é um impedimento pra cidadania. Mas você não precisa militar. Isso é importante. Já falei isso em outra aula. Você não precisa ter militância no coração. Você não é aluno da USP. Você não é direitista, bolsonarista, lulista. Não, cara. Você é um candidato, uma candidata pra um cargo público e que tem que simplesmente responder a pergunta, tá, gente? Eu vejo muita gente hoje, ainda mais do jeito que a gente tá vivendo, se arrebentando em questão discursiva, porque quer ficar mostrando virtude. Não, porque não sei o quê. A gente tem que proteger os mais velhos. Os mais velhos que se ferram. Não tô falando de mais velho aqui, pô. Sabe? Então a gente precisa ter muito cuidado com essa vontade de escrever um textão do Facebook, porque não é assim que funciona. A dissertação argumentativa, como eu te falei, ela tem duas possibilidades também, que seriam a questão discursiva e o estudo de caso. A questão discursiva se aproxima muito da questão expositiva. Tá? Dissertação expositiva. Muito. Mas você vai entender como funciona aqui, ó. Discorra. À luz da convenção sobre eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, sobre ações de combate, bababá, abordando necessariamente os seguintes aspectos. Objetivo da referida convenção. Direitos trabalhistas devem ser assegurados mulheres pelos Estados Partes em vista à eliminação da discriminação. E por aí vai. O que que tem na questão discursiva de interessante? Na questão discursiva, você vai fazer uma questão expositiva, basicamente, tá? Você não vai fugir dessa ideia de que você tem que expor uma opinião. Só que você não vai necessariamente expor uma opinião por meramente expor. Você vai expor o conhecimento, você vai argumentar. Por isso que, no fundo, no fundo, você pode falar expor ou argumentar, que não faz diferença. Expositivo ou argumentativo, né? A dissertação é dissertação. Você vai argumentar, você vai discutir sobre aquele assunto com enfoque no que está sendo apresentado nas opções. Normalmente, a discursiva é assim, tá? Tal coisa, com base em... Um, dois, três... E ele te dá o caminho. Diferentemente de quando você pega uma questão expositiva que ele simplesmente fala conceitue tal coisa e dane-se, na questão discursiva, ele te fala fale sobre tal coisa sob o aspecto de, sob o fundamento de. Então, você precisa produzir o trabalho aqui, falando sobre a discriminação contra a mulher, e aí você começa. Objetivo da convenção sobre eliminação de forma de discriminação. Isso aqui é direitos humanos, tá? Que é chato pra cacete. Não o assunto, mas direitos humanos é chato. Então, você precisa trabalhar em cima disso. Como é que você responde isso aqui? Pra cada parágrafo é uma resposta. Pra cada proposta é um parágrafo diferente. Porque você tem que analisar em cima desses aspectos. Enquanto na expositiva aqui, você tem simplesmente os tópicos pra desenrolar, mas ele... Você tá vendo a diferença? Aqui eu quero que você faça sobre habeas corpus quando ele é concedido. Aqui eu não falei assim, ah, em relação ao habeas corpus, explique, dois pontos aí. Quando ele é concedido? Qual situação deveria se considerar um habeas corpus não válido? Não é isso. Aqui tá aberto. Vai lá e expõe. Argumentativo. O cara... O habeas corpus e a proteção da sociedade. Isso seria um argumentativo? Mas não, eu quero uma discursiva. Eu quero que você exponha, que você argumente. Apesar de ser uma consequência da argumentativa, você pode ir pelos dois lados, mas eu preciso que você responda a cada uma dessas. Tá? E é sempre objetivo. Sempre objetivo. Qual o objetivo da referida convenção? Bah, bah, bah. Ah, eu quero fazer uma introdução, Dalmo. Posso fazer uma introdução? Até pode. Mas você não precisa fazer essa introdução comentando sobre o assunto. Não precisa. Tá? Então, assim, o que a gente costuma dizer? Esse daqui é o que a gente chama de elemento questionador. Ele até chamou de aspecto aqui, que é um termo também que a galera gosta de usar. Aspecto questionador. Então, eu tô questionando você. Eu não quero que você fale simplesmente do direito da mulher ou da discriminação, do combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho. Nada disso. Eu quero que você fale sobre esses pontos aqui. Não é tão aberto quanto uma questão expositiva ou até mesmo, mais ainda, como uma argumentativa normal. Tá? Detalhe. Numa questão discursiva, você não precisa citar em momento nenhum o que tá sendo dito aqui. Então, imagina que essa questão aqui começasse com um texto gigante igual esse. Você precisa falar do texto? Não. Você não precisa em momento nenhum citar a existência do texto. Porque eu tô te perguntando, como é que funciona? Como é que essa discriminação... Como é que... Me perdi na tela aqui. Como é que essa discriminação... Ela realmente é pesada? Não é? O que você tem... Então, ele vai trazendo pra você. Tá? Então, resposta direta. Seja objetivo. O que que essa convenção fala? Tal, tal, tal. Qual é o objetivo? Esse, esse, esse. Como é que ela consegue atingir isso? Blá, blá, blá. Eu já até esqueci que ele pede, mas é basicamente isso. Tá? Medidas que devem ser tomadas pelos estados com base na convenção. Não é você que vai chegar. Eu acho que o estado deveria. Não. Isso daqui não é um questionamento argumentativo tradicional. Você vai falar as medidas por conta, ó... Por motivo de casamento ou maternidade, assegurar a efetividade do seu direito de trabalho com base na convenção. Por que isso aqui é de direitos humanos e você estudou direitos humanos no teu edital. Por isso você tem embasamento pra falar sobre isso. Tá? E numa questão que seja um estudo de caso, a coisa muda. Porque o estudo de caso, ele vai trazer uma situação. Às 14 horas de um dia útil, uma equipe de polícia dirigiu-se um edifício que conjuga apartamento, blá, blá, blá. Grupo de policiais, blá, blá, blá. Aí, vem cá. Vem o... Esse exemplo nem precisava, né? Porque... Considerando a situação hipotética acima, disserte acerca da inviolabilidade de domicílio segundo a Constituição. Num primeiro momento, isso aqui tem cara de questão discursiva, concorda comigo? Porque ele tá pedindo pra você falar sobre a inviolabilidade de domicílio, significado e abrangência do conceito de domicílio. Tem cara de questão discursiva. Mas olha o segundo ponto. Hipóteses relatadas na situação hipotética que autorizam a violação de domicílio. Aqui é o diferencial. No estudo de caso, você precisa apontar, usar o texto motivador pra justificar a sua resposta. Então, a questão discursiva, você não vai nem citar o texto. No estudo de caso, você precisa. Porque ele me pediu pra falar de domicílio em relação às situações. Ah, ele poderia ter entrado, ter invadido o domicílio ou não de acordo com a situação hipotética apresentada. Então, você não vai ficar inventando história. Ah, porque se acontecesse tal coisa... Não, isso não interessa. Porque você tem um texto dizendo o que aconteceu. Cabe a você identificar em cima disso, desse acontecimento, a validade ou não dessa violação de domicílio. Ficou clara a diferença? Claro, o que você mais vai encontrar na hora da prova? Questão discursiva desse tipo aqui. Mais vai encontrar estudo de caso? Vai encontrar bastante também. Por quê? Porque a banca não sabe. A banca fala que vai colocar uma discursiva e enfia um estudo de caso. Ah, mas dá, mas faz diferença. Faz. Porque no estudo de caso, você precisa citar a situação hipotética e usar ela. se você não citar... Ah, um grupo de policial dando cumprimento ao mandado violou um escritório profissional em cujo interior havia pessoas. Você vai falar de escritório profissional, se é considerado domicílio ou não. Pela doutrina. Sabe? Então, é isso daqui que você precisa estabelecer. Na hora da prova, é isso que eu estou falando. A banca vai errar na hora de... Não é sempre, tá? Mas a banca vai errar na hora de dizer o que ela vai querer. Ela vai dizer que é uma discursiva que vai colocar um estudo de caso. Você tem que estar preparado pra tudo. No estudo de caso, você vai fazer uma introdução. Tranquilo. Pode fazer. Não precisa. Assim como na discursiva, não precisa. Mas no estudo de caso, é legal, cara. Eu, assim... Parágrafo de introdução, introdução conceito, tem a introdução parafraseada que você meio que vai citar ali. Use o que você achar melhor. Mas use. Precisa. Você tem que sentir isso na hora. Quantas linhas eu tenho? Como é que eu vou desenvolver? Eu vou pensar já no assunto? Vai ser fácil ou não vai? Se você quiser produzir algo legal, pode colocar uma introdução parafraseada, conceito, não tem problema. Ou você... A introdução conceito, inclusive aqui, ela nem serviria por um motivo. Você já tem o conceito aqui embaixo. Então a introdução conceito, ela já seria o primeiro parágrafo normal. Mas eu posso fazer uma parafraseada, que é resumir o que aconteceu e a partir dali, transpor pra resposta. Mas veja, são quatro tipos de questões diferentes. Tecnicamente falando, elas pareciam a mesma porcaria. Elas parecem ser a mesma coisa, elas parecem ter a mesma estrutura, mas você saber identificar isso é essencial. Pra quê? Pra você conseguir construir. No próximo bloco, que vai ser a última parte de aspecto estrutural, eu vou te mostrar como que você monta, de acordo com o tipo de questão que você se encontrou. Se é uma discursiva, se é um estudo de caso, como que você vai estruturar. tem introdução, não tem, como vai ser feito, quais são as possibilidades, aí nós vamos colocar a mão na massa. Tá tranquilo? Então eu preciso que você primeiro entenda bem a diferença desses quatro. Porque pra olhos desavisados, é a mesma coisa. Convenhamos, hipótese relata à situação hipotética que autoriza a violação do domicílio. É bem capaz da pessoa querer pegar isso aqui e opinar. E não é pra opinar. Aqui é o estudo de caso. Você tem que pegar a situação e falar com base na Constituição e na jurisprudência se pode ou não pode. Se é autorizador ou não a violação de domicílio. Você entendeu a jogada? Se ele colocasse aqui a inviolabilidade de domicílio perante as ações policiais, aí seria argumentativo. Você pode falar igual que você quiser. Mas aqui não é o caso. Tá? Então muito cuidado. Porque o examinador, a primeira coisa que ele vê, o cara entendeu o que eu quero? Essa moça aqui entendeu o que eu quero? Se não entendeu, não adianta nada. Tá? E aí, eu quero te mostrar um detalhe. Normalmente, você percebeu que eu usei expor ou argumentar o tempo inteiro? Porque não interessa se a dissertativa é argumentativa ou expositiva ou você expõe ou argumenta. Isso é frescurinha de... Ah, vamos classificar. Mas você sempre vai expor ou argumentar. Claro, numa expositiva você só expõe. Numa argumentativa você expõe e argumenta ou argumenta apenas. Porém, nós temos algumas técnicas de argumentação e que você precisa entender quais são as melhores. Aqui eu vou deixar uma ideia boa pra você. Primeiro, argumento de autoridade. Vale a pena usar? Vale. Você vai usar? Não sei. Porque aqui não vai te dar ponto nenhum a mais. O examinador não vai... Nossa, que gênio. Que mulher espetacular. Não vai. Mas pode servir pra dar um gás na tua escrita. O que é o argumento de autoridade? É quando você cita uma autoridade na sua explanação. Você tá entendendo o risco que você corre? Fazer uma citação errada. O ministro Alexandre de Moraes do STF uma vez afirmou. Aí você coloca um texto da... Sei lá... Da... Eu esqueci o nome daquela molecha da Rosa Weber. Gente boa. Tadinha. Então, o argumento de autoridade é quando você vai argumentar citando. Tá? Você vai dizer olha, tal pessoa disse tal coisa. Isso quer dizer quê? Então, você... O argumento que você apresenta é o que uma autoridade definiu. Tá? No direito, a gente usa bastante isso. Mas... Principalmente doutrina. Doutrinadora. Ah, Maria Silva Zanella de Pietro diz tal coisa e tal. Mas evite ao máximo a menos que você tenha muita razão do que você tá falando. Mas pode ser usado? Pode. Argumentação histórica é aquela que você vai mostrar fatores ou pontos históricos como base pra aquilo que você tá falando. Então, você vai falar direitos humanos, sei lá, lá. Nos anos 30, os direitos humanos não eram considerados tanto que ocorreram várias ações violentas e tal. É interessante pra você fazer um trabalho aqui? Depende. Eu vou colocar aqui um... tracinho. Porque depende. Se você tiver fazendo um texto sobre direitos humanos, sociologia, filosofia do direito, sei lá, ou da tua área específica, até que vale. Mas isso é muito difícil de acontecer. Então, se você quiser usar argumentação histórica, pode usar, mas que seja como uma justificativa pra aquele argumento que você tá mostrando. Ele é apenas uma demonstração. Por exemplo, você só quer dar uma reforçada no texto, sabe? O argumento comparativo é muito difícil de usar, particularmente, eu não acho interessante, a menos que seja incentivado pelo próprio texto. O comparativo é quando você vai, sei lá, comparar regiões, comparar países. Enquanto no direito italiano, enquanto no direito português, a gente faz muito isso no direito, mas na doutrina. A doutrina faz muito isso. A gente não precisa ficar remoendo. Porque, vamos dizer que a tua questão fale sobre responsabilidade civil do Estado. Aí você vai falar, não, porque a responsabilidade civil evoluiu historicamente com base no direito português. Não! Não precisa. Então, assim, o argumento exemplificativo, comparativo, eu também não sou muito fã, porque você tem que ter muita razão e tem que ter o porquê. Senão, pro examinador, vai ser a encheção de linguiça e ele não vai ler com prazer. Ela não vai ler com prazer o teu texto, argumento exemplificativo. Também não sei se vale a pena você adotar, mas o exemplificativo é interessante porque você vai dizer algo, não como um fato histórico ou como um acontecimento importante, mas como um exemplo de... Imagina, você está fazendo um texto sobre lei Maria da Penha e você vai falar de violência contra a mulher. É algo que você está ali argumentando sobre, é uma dissertação argumentativa. E você vai falar, tanto é, a violência contra a mulher doméstica, contra a mulher, ou tanto faz, ela é tão séria na nossa sociedade que nós tivemos o caso de Maria da Penha, tanto que virou até uma lei por conta de tudo que ela enfrentou. Seja verdade ou não, porque isso não é discussão pra gente falar agora, mas você vai jogar isso porque é a base da lei, pô. É a razão da lei. Então, isso seria um exemplificativo, tá? Também não sei se eu indico ou não, só se for realmente incentivado pelo texto de uma forma bem legal. Argumento de consenso, use. Ele é como se fosse um argumento de autoridade, só que como ele é baseado em consenso, isso daí é uma coisa que já está caracterizada, já é normal, é um costume, é uma coisa comum pra gente, você não precisa dizer autoridade. É comum na sociedade que se aceite um cheque predatado, sabe? Isso é uma coisa de argumento de consenso. A sociedade está acostumada a lidar com esse tipo de relacionamento. Beleza. Então, isso é uma coisa que a gente pode usar bastante, até melhor do que você usar argumento de autoridade porque você não precisa citar fontes, né? Argumento baseado em experiência ou observação também é um tipo de argumento que eu acho interessante, tá? Porque, assim, essa argumentação específica, que você tem observação, que você tem... Ela é como se fosse... Eu vou colocar no meio do caminho, tá? Jurisprudencial ou doutrinário. Porque, veja, deixa eu voltar pra tela aqui. Tô na tela? Tô ainda. Eu achei que eu tinha saído. Enquanto na autoridade você tem uma citação específica e no consenso você tem apenas uma observação geral feita, aqui você vai... Pro direito, tá? Porque, é claro, que baseado em experiência ou observação em outras áreas tem outra função. Pra nós, que vamos fazer questões de direito, a gente vai lidar com o quê? Jurisprudência, doutrina. É pacificado, há um entendimento majoritário pela lei de que, apesar da lei 8.429 citar apenas o Ministério Público como autor da ação, como legitimado pra propor ação de improbidade, o entendimento é de que afastou a possibilidade de outros legitimados, tanto é que o próprio STF suspendeu a eficácia, sabe-se lá quando que vai resolver esta merda, né? Ainda tá suspenso, pelo menos enquanto eu gravo, mas não faz diferença também. Então, esse ponto aqui é importante também. Você usar jurisprudência e doutrina é muito legal também. Isso aqui a gente vai usar bastante, inclusive, tá? Esse é um dos que... Eu acho que ao lado do consenso, o argumento de consenso, esse argumento de observação é o mais usado, mais usado mesmo. Então, esse aqui eu indico muito o que você use. E o argumento baseado em fundamentação lógica, eu também não sei até onde ele encaixa bem pra gente, porque ele é um argumento em que você vai apresentar o argumento com fundamento em outras coisas e vai levar àquela lógica. Então, você vai dizer, olha, a violência só cresce, só cresce, só cresce por conta da corrupção na sociedade. Por isso, é importante combatermos essa corrupção através de leis mais severas, blá, 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 entendeu? Então, raciocínio lógico. A gente tem um problema. A sociedade tá muito violenta. Essa violência decorre da corrupção, porque ninguém tá vendo nada sendo feito pela justiça, pelas autoridades. Vamos pegar a lei mais severa, vamos pegar ações mais pesadas, vamos enfrentar a corrupção. Então, isso é um raciocínio lógico. Eu não tô usando exemplo de nada, eu não tô usando fato histórico, eu não tô usando doutrina, jurisprudência, coletividade consciente, nada. Eu tô usando simplesmente a lógica pra chegar naquilo ali. A economia brasileira está indo de vento em popa, tanto é que nós estamos cada vez mais crescendo no nosso PIB, blá, 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 blá. Por isso, é importante continuarmos atacando as políticas públicas que têm feito com que a nossa economia... Sabe? Raciocínio lógico. Claro que você só vai utilizar esse tipo de argumento, que eu também fico em cima do muro, quando você tiver algo que o próprio texto te dê esse poder. Tá? Por exemplo, se você tá fazendo um estudo de caso, e o estudo de caso ele te conta uma história, e você consegue extrair dali alguma coisa, né, pra poder justificar a sua explicação, legal. Mais interessante é no argumentativo. Então você pega o argumentativo, você não precisa citar o texto, você pega do texto mesmo alguma observação que é feita ali e constrói um raciocínio lógico. Tá? Esses argumentos, eu digo pra você de coração, que comparativo, exemplificativo e histórico, tá? Deixa eu fazer uma coisinha aqui pra separar. Eles são muito, muito argumentos utilizados em redação tradicional, eles são muito utilizados pelo pessoal que lida com produção textual de forma geral. nós que vamos trabalhar produção textual muito mais voltado pra concurso público e tal, autoridade, consenso, baseado em experiência são os tradicionais, fundamentação lógica fica no meio do caminho, dando preferência pra consenso e experiência, sabe? Porque esses daqui são os que vão te dar um texto de maior qualidade pra produzir. Beleza? Olha, eu ia dar sequência, mas eu vou parar por aqui porque eu vou fazer essa separação. Próximo bloco vai ser o último, a gente vai trabalhar tópico frasal, nós vamos trabalhar a estrutura de organização de texto, aí sim, introdução e tal, nós vamos atingir esse último ponto. Por quê? Porque a gente chegou agora num momento, já observamos várias coisas, que a gente precisa começar a estruturar. E aí quando eu chegar no aspecto formal, que é a formatação toda bonitinha do texto, pra gente falar de microestrutura, a coisa fica completa. Beleza? Então eu vou colocar a microestrutura dentro de aspecto formal. a gente vai trabalhar os dois ali em conjunto, basicamente, tá? E aí eu vou poder mostrar pra você várias coisas. No próximo bloco a gente vai falar sobre essa introdução parafraseada, conceito, a gente vai começar a colocar a mão na massa. Pode ser? Tranquilo? Então a gente se vê no próximo bloco.